Oi pessoal, eu sou a Ingrid do canal Recriar com Arte. Então no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como retirar a película das diversas mídias que nós temos. Esse aqui é o DVD, o DVD normalmente tem uma cor mais roxa, lilás, e ele é formado por dois discos de plástico transparente, e no meio desses dois discos nós temos a película. Então o ideal para retirarmos a película é separar esses dois discos. Nós temos o CDR normal, o CDRW, que vem com uma película que é super fácil de ser retirada, que nós vamos utilizar a fita, e nós temos esse CD, que é tipo o CD de computador ou de algumas mídias, que ele vem com essa impressão de tinta. Esse tipo de CD não é possível retirar a película, porque essa impressão é feita com calor, então essa película não sai. Então para esse tipo de CD, normalmente ele é prateado, eu deixo para utilizar em trabalhos onde eu vou necessitar que o CD tenha a película prateada. Então esse aqui eu já separo para esse tipo de trabalho, tá? Agora esses outros, vamos ver como nós poderemos retirar a película. Então esse aqui que é o CDR, né? Para retirar, basta fazer, raspar um pedacinho dele, né? Para poder começar a puxar. Aí você pega um pedaço de fita, pode ser fita, pode ser durex, né? O que você tiver mais fácil aí na sua casa. Vai aqui onde você já começou a tirar, fixa o pedaço e puxa. Ó, aí você vai ver que a película sai facilmente. Vamos aproveitar aqui que ainda sobrou um pedacinho. Coloca e puxa. Bem fácil, né? Esse aqui é um dos mais fáceis da gente retirar. Opa! É um dos mais fáceis da gente. Podem ver, né? Que agora que já retiramos toda a película, ainda temos que fazer uma outra limpeza. Porque normalmente fica um resíduo ou esverdeado, ou azulado, né? Que é da própria película, deixa aqui no plástico. E também essa parte central, vocês podem notar que ainda tem o restinho prateado. Isso aqui é muito difícil tirar com a fita. Então, se vocês necessitarem do DVD totalmente transparente, essa parte aqui, se você insistir com algodão, com álcool, como é que eu vou fazer agora para retirar o restante da tinta, ele sai. Aqui eu estou usando o álcool absoluto, o 96, que pode encontrar em farmácia, para poder fazer essa limpeza final. Então, basta passar o álcool. Aqui, se eu ficar insistindo, ó, tá vendo? Vai retirar toda essa parte prateada. Isso se você precisar, né? Que seu CD ou DVD esteja totalmente transparente. Então, tá vendo? Basta insistir um pouquinho com o álcool, ó. Ele tem essa película que, às vezes, pode ser verde, às vezes roxinha, né? Mas o importante é que no final você vai ter um DVD totalmente transparente. Como no meu caso eu vou usar para pintar, né? Então, para mim é interessante que esteja totalmente sem tinta, para não dar nenhum tipo de diferença, né? Na hora que eu aplicar a cor que eu quero colocar aqui no DVD. Mas é isso. Aqui agora é só insistir um pouquinho e você vai ter o seu CD totalmente transparente. Agora vamos ver como retirar a película do DVD. Bem, agora vamos para a retirada da película do DVD. Ele é, como eu falei antes, ele é um pouquinho roxo. Fica bem bonito alguns trabalhos, utilizando também essa parte brilhante. Mas, enfim, se precisar retirar, nós vamos ter dois discos transparentes. Que, conforme eu falei no início do vídeo, ele é composto por dois discos e a película no meio. Então, para retirar, você pode, de uma maneira mais fácil, dar um pequeno corte aqui lateral e entra com estilete e retira. Assim fica bem mais simples, né? Poder retirar os dois discos. Mas, muitas vezes, a gente precisa do DVD inteiro, sem nenhum tipo de corte. Então, é só você vir com o estilete e dar uma pequena forçada aqui entre os discos. Vai até ver que a pontinha encaixou, tá vendo? Encaixou a pontinha, vem cuidadosamente fazendo a volta, para ele poder ir soltando. E pronto, ó. Aqui soltaram as duas partes. Aí, como no anterior, essa película, ela não há necessidade nenhuma de você usar o Durex. Basta passar o álcool. Tá vendo? Passa o álcool, aí, imediatamente, já sai toda a tinta. Essa parte, como no CD, é só insistir um pouquinho que você retira essa parte do meio. Mas, olha, bem mais tranquilo até do que o próprio CD. Aí, já tá a película limpinha. Essa película, ela será mais fina do que a do CD. Porque aqui, no caso, como são duas, então, às vezes, se você tem que recortar alguma coisa, vai ficar até mais fácil utilizar um DVD no seu trabalho do que utilizar o CD. E aí, aqui é simples, ó. É só passar o álcool. Ó, sai a película sai toda aqui no álcool. Existe um outro método, se você quiser preservar a película central, de colocar o DVD na água quente, e daí conseguir separar. Aí, mais pra frente, no outro vídeo, eu trago essa técnica pra vocês. Mas, aqui, tá vendo, ó, super simples, ó. Já saiu tudo, é só, realmente, fazer a limpeza com álcool. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E dá um like aí no meu vídeo, se inscreve no canal, que eu sempre vou trazer novidades bem interessantes pra vocês, tá bem? Até mais!